Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu tô pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente, que é da janelinha triangular e tal que nunca me deu problema de direitos autorais. Então o que eu tô fazendo? Eu só tô pegando o react que eu fiz há dois anos atrás dois, três anos atrás, e reeditando pra esse novo formato que não tá me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação, então isso pode ser que atrapalhe alguém tipo, a experiência de alguém, ou não goste dessas pausas, então só realmente pular que vai tá tudo certo Fechou? Espero muito que vocês gostem dessa reedição, né, reestreia de Cavaleiros do Digo Então fiquem com o vídeo Fala galera, aqui é o Ash, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez ganhou o episódio 72 de Cavaleiros do Zodíaco e bom Tcharam Tcharam Sim galera, eu consegui Eu consegui Tá quase igual, vai, ó, rosa e verde Tá quase igual, vai, pode falar, eu sou quase um chum já da vida Só falta eu ter uma rosa cravada no meu coração Só falta isso, e tem um irmão que se chama Ick E, enfim, tem correntes Enfim, é muitas coisas que eu preciso ter Mas o básico eu já tenho, rosa e verde, acabou É isso aí Chum, essa é a minha homenagem pra você Muito obrigado, você é foda, você é foda Bom galera, vamos aqui assistir o episódio 72 de Cavaleiros do Zodíaco Vamos ver, né, como é que vai ser Porque vocês sabem que eu tô com ódio do Seiya Não é, não é tipo Não é à toa Porque muitas pessoas que eu converso Tem ódio do Seiya Tem, muita, ou muito ódio do Seiya Inclusive Guilherme Um abraço aí pro Cê Que eu sei que você também odeia o Seiya É nóis, é nóis, é nóis Então, vamos aqui ver o react Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito, por favor Se inscreva Eu ia falar, tipo, como é que é a palavra lá É que eu vi um youtuber Ele é gringo e ele fala isso Eu ia falar essa palavra Só que aí eu esqueci a palavra, como sempre E aí eu esqueci E aí só foi, tipo, se inscreva Mas é uma... como é que é a palavra? Não vou lembrar o nome da palavra Mas é, tipo, eu recomendo vocês se inscreverem aí Pra me ajudar também Se você quiser ativar o sininho também Ative pra você receber todas as notificações Quando eu postar algum vídeo, beleza? Isso vai ajudar Além de te ajudar, vai me ajudar Porque toda vez que eu lançar um vídeo A pessoa já clica, já curte, já se inscreve Já faz um monte de coisa aí E já comenta também se vocês quiserem comentar Beleza? Sem relação, bora lá, react Primeiro, vai ser lutar Uma audição Já faz um monte de coisa? Eu pensei numa cena muito... Seria engraçado se acontecesse isso Ele tá ajoelhado de costas pro mestre O mestre chega atrás dele Fatality Já pensou? Ia ser engraçado Ia ser diferente o anime E é porque eu assisti muito Invencível Então, tipo, por isso que eu tô com essas coisas de violência na cabeça É... é... Inclusive, recomendo Assistam Invencível É da hora pra caramba Todos os focos das doze casas mortos Disse que virão Fazer uma vida de Atenas E então serei eu que governará o mundo O Tonkin ouve o último coce que dava para sentir o outro seio Ficou muito fraco Não disse mais nada que a gente possa bater A gente vai ficar aqui esperando Não... 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 O Icky! É o Icky que ele quer salvar, não é? Porque os dois foram juntos. É, é ele mesmo. Quem sabe acordar, Icky? Eu estou de volta a casa de fish. Eu não tenho que explicar a situação neste momento. É, caramba, estou de volta. Você de novo. Vai, vamos lutar de novo. Tipo, caramba, o cara acabou de salvar ele, ele quer lutar já contra ele de novo. E outra, eu não estou tipo, meu Deus, ele voltou e tal. Porque, mano, assim, é óbvio que todo mundo vai voltar. Eu estou de surpresa pelo Shaka de virgem ter voltado, inclusive porque é meu signo. Obviamente, estou feliz. Mas era óbvio que o Icky ia voltar. É óbvio que o Shiryu vai voltar. É óbvio que o Hyoga vai voltar. É óbvio que o Shun vai voltar. Tipo, é óbvio, tá ligado? Porque, assim, é um negócio que, tipo, não tem como Cavaleiros do Zodíaco percorrer só com o Seiya. Tá ligado? Não tem como. Não porque eu tenho ódio do Seiya, também. Mas é porque, tipo, fazer, tipo, Cavaleiros, no plural, do Zodíaco, só com o Seiya, não faz sentido, tá ligado? Só se, tipo, tiver um negócio muito louco onde o Seiya entre pros Cavaleiros de Ouro, aí sim os Cavaleiros sejam os de Ouro. E aí, tipo, fica pra trás, Icky, fica pra trás, Shun, fica pra trás... Mas isso seria muito filha da putagem. Seria muito filha da putagem. Então, tipo, era óbvio que eles iam voltar. E todo mundo vai voltar. Agora eu estou feliz por causa do Shaka. Ele voltou. Você precisa ir até a sala do Mestre. Não, até a sala do Mestre. Isso mesmo. Seria que está lutando sozinho nesse instante. E, por isso, não temos tempo a me afirar. Seria estar lutando sozinho? Virou papagaio? E que a sua armadura de Fênix tenha a capacidade de ser restaurada por si mesma, não é mesmo? Pois sabe que é uma capacidade de igreja poderosas armaduras de ouro possuem Icky de Fênix. A única coisa que precisa de um pouco de ciência é aquele evadivo ou um Icky. Se você ainda está disposto a combater, ele é leve no seu cósmico. É como é melhor. Caramba, já voltou a armadura dele? Já, caraca! A armadura de Fênix voltou para o meu corpo. Eu a sinto mais bonita e mais forte do que antes do último compacto. Mas ela é bonita mesmo. Me diga, Shaka, por que me fez ele ver? Eu não entendo a sua atitude, Shaka. Porque eu senti que a gente duvidava e eu jamais tinha passado por isso. E você é o responsável pela unidade que eu senti. Isso é borracha. Que valorize-se de uma caçada vitória se você desperdiçou a minha vida. Para o que eu penso que estava subestindo a vocês, por isso. Você pode ser uma força latente para fazer um novo e diferente. Eu quero acreditar nessa força de vocês. Foi por isso que eu te soltei. Agora eu vou ir. Shaka! Se parar para pensar, o mais fácil de se reviver, vamos dizer assim, é o Shiryu e o... O... Não, não. O... O mais fácil de se reviver são eles. Porque eles estão... Eles não morreram. O corpo deles está flutuando lá em cima. Eles estão, tipo, lá longe. Eles podem muito bem trazer eles de volta. E reviver. Fazer um... No peito dele... Enfim. O mais difícil de se reviver é o Hyoga. Porque, mano... Tudo bem, ele só morreu, mas... Foi um negócio que, tipo, congelou os dois. Então, tipo, deve ser mais difícil. E o Shun também porque ele morreu também por causa da flor. Cara... É porque, tipo... O Shiryu, eu acho que ele não morreu. Morreu, morreu. Ele só está lá em cima. Como é anime, provavelmente se... Lá vai física. Se eles forem lá para a atmosfera, eles provavelmente não vão ter ar. Então, se eles não tiveram ar, eles morreram. Mas, como eu acho que é um anime, e o anime não tem muitas dessas coisas assim... É... Pensam muito. Eu acho que eles ainda estão vivos, só flutuando lá em cima. O Shun morreu. O Hyoga morreu. Então, esses são mais difíceis de trazer de volta. Mas eu acho que é esse... Ajudar a Atena atrás deles de volta. O que?! O quê?! O quê?! Sei o mesmo sem os seus cinco sentidos! Estavam mostrando pelo Crosmo poderoso em conta dele. O que está acontecendo?! Dê groupe! Mesmo que eu tenha perdido os meus cinco sentidos, o ponto da minha vida ainda está aceso! Enquanto o povo estiver aceso, meu pós-lo se levará até o infinito O meu pós-lo só irá sentir que enquanto eu estiver morto Exploda, Cosmo, releve-te enquanto a minha vida continuar acesa Eu vou destruir você, gêmeos É meu ouro de pé azul É isso mesmo, que esses seus golpes macaroças poderão me derrotar Deixa eu querer falar vagabundo Exploda, Cosmo Não entendo que é tudo inútil? Ou será que quer insistir até perder os seus tomes práticos? As velocidades estão aumentando o megavete mais Os memórdios estão soltando e voltando em espécies de luz E esses são pontos que a velocidade da luz é terrível É terrível Eu queria dever usar esse capacete, porque esse capacete é muito feio Aí eu queria ver como é que fica Consigo vencer o cavaleiro de ouro de gêmeos Mas como eu posso encontrar o escudo de Atena Depois de ter perdido os meus cinco sentidos Eu não posso despertender o curto Porque o que está acontecendo? Porque é estanto de Atena? Embora eu tenha perdido o sentido da missão Eu não posso sentir o que está O Cosmo da minha mente já está voltado para o tempo de Atena Agora sei que em breve poderei salvar a vida de Atena Mesmo que esteja sem os seus filhos Aí vai o fogo apagas Eu preciso tentar chegar àquele lugar O Silvio que custar Ai, meu Deus! Eu estou crescendo demais para não se concluir Eu só me ganhei alguns golpes da velocidade da luz Isso foi só uma coincidência E eu não pensei que você pudesse bater tanta coisa Depois de perder os cinco sentidos Adeus, Pegasol! O que? E acho que mais uma vez que eu gosto Pura Atena! Vai meter uma de xírio, é isso mesmo? Comida de Pegasol! Ah, não! Ou vai! Olha a estratégia, se liga O fogo do relógio nunca vai se apagar Se for que se quebrar o relógio Pega ele, joga no relógio, quebra o relógio Acabou, não tem mais fogo E não tem como ele se apagar Porque não tem mais relógio Ó Isso se chama estratégia Que aí você não vai ter tempo limitado Você vai ter tempo ilimitado para ajudar ela Tá vendo? Ó Estratégia, estratégia Já tô até vendo os comentários Não, é demais Não pode isso Ironia Brincadeira Piada Eu fiz piada Não sei se vocês perceberam Eu fiz piada Eles foram para a Casa de Gêmeos Eles foram para a Casa de Gêmeos Ah, agora está tudo terminado A Casa de Gêmeos está para cima ou para baixo da Divirgens? Acho que está para cima Eu lamento Mas o seu último truque também não deu certo Cavaleiro de Pegas Esse homem é poderoso demais para mim Eu Eu não posso fazer nada contra ele Adeus, Pegas Morra O que foi que aconteceu? A coisa está chorando? A capacete está chorando? Deve ser a própria personalidade dele A do cabelo azul deve estar chorando também Não parava de chorar Não, eu não tenho o episódio Deve ser isso A Máscara da Justiça está chorando Mas isso é bobagem com a que ela está chorando Porque a Máscara está na Justiça E se for o governo de Jesus E o nome já diz Máscara da Justiça Eu tenho o poder para isso Só eu tenho esse poder Desde a criação do mundo Intermináveis criaturas malignas Deus no céu Conceitou a cumpar E a Ares do mundo dos mortos Tem tentado se afundar Imaginem-se alguém tão forte Quando eles governassem o mundo Até crescer infantil E eles fariam o que quisessem Com todos os seres humanos Por isso eu sou o verdadeiro salvador desta época Eu devo acabar com todas as forças Que tendem a atrapalhar meus planos Não importa quem sejam Salvarei-me Atena Morre a senha Voou Só voou Ah, seu capacete Seu capacete estourou Use o capacete dele Só desoa-se Até porque Você decepou ele Está pronto Icky Quem é de luz a se colocar no meu caminho Eu, Icky, de vez Eu não posso acreditar Você deveria ter morrido de chakras Não consigo Você conseguiu escapar da morte E desperdiçar sua vida desse jeito Surgindo novamente na minha frente Perder a vida não me importa Mas eu não deixarei você Mate o Seiya Quê? Uma vez eu almoço de suíço Outra lutei Contra o Seiya E os outros cavaleiros Sei que eu estava contra a terra Mas os meus amigos Que me estimam E pelo irmão que confiou em mim Fizeram com que eu não tasse Pausa Se ele souber que o Shun está morto Ele vai ficar muito puto E eu quero que ele saiba Porque se ele ficar puto Ele vai ficar mais forte E se ele ficar mais forte Ele vai ficar pau a pau Com esse cara aí Eu tenho quase certeza Cara Ele precisa saber que o Shun morreu Ele precisa saber Ele precisa saber Eu vim cumprir a missão Que os meus amigos Que tiveram que pagar Com o preço de suas vidas Ah, ele sabe O que eu preciso fazer agora Não é ressar pela paz da alma deles Mas se juntar com eles Não devo desperdiçar As valiosas vidas Dos meus amigos E do meu irmão Eu preciso salvar A... 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 Seiya Enquanto ele vai brigar com ele Ele vai subir É, deu certo Pausa rapidinho Vocês ficam falando Ah, o Seiya é isso O Seiya é aquilo Ele precisou da ajuda do Iki O Shun O Shun O Shun Não precisou da ajuda de ninguém Ele tá precisando da ajuda do Iki Então O Shun é muito melhor do que o Seiya Ah, o Seiya é isso O Shun O Shun Eu podia ver Claro O Shun O Shun O Shun O Shun Mas agora Eu não posso O Shun Eu vou desperdendo O Shun O Shun O Shun O Shun Eu estou perdendo O meu cós Respira Não se irrite Respire Tenha paciência Agora vamos pro que importa O meu poderoso golpe Deixou a raspar Daquele maldito Como você perdeu A chance de ir para o mundo Dos mortos Vou viá-lo Com um túmulo mais temido Que inferno O que fiz E isto é para você Outra-dimensional O Shun O Shun O Shun O Shun O cabelo e o Fênix Você vai ficar vagando Desse lado E infutando O espaço eternamente O Shun O Shun Porra Esse golpe também é muito apelão O Shun O Shun A outra A outra personalidade dele Tem que ajudar O Shun 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 Alguém está falando com o meu gosto O Shun 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 Seiya, não se renda. Seiya, levante-se. Seiya, resista. Mesmo se os sentidos, eu posso ouvir os meus amigos falando claramente comigo. As vozes deles estão me mostrando o caminho. As vozes deles estão me mostrando o caminho. Nessa velocidade. Quando eu chegar até o escudo, poderizar o maravilla da Samuim. É, mas até você levar o escudo pra ela, eu pegaria o escudo e fazia... Vai, filhão! Agora só me resta acabar com Seiya. Iverna! Hã? Toma do ciclo! O cavalo inferno descontou! A outra do meu estado! Eu não tenho o poder de voltar na vida e até mesmo de sair do inferno. Com mais suas asas, atravessarei o universo! Hã? Ameu fênis! Boa, garoto! Um ataque direto! Se essa luta não se eu acho! Cara... Eu tava percebendo isso. Desde quando... Chega lá ao templo da terra. Ah não, achei que ele ia falar que o templo ia cair. Porque eu tava percebendo isso. Desde quando o Seiya sa... Ele caiu lá, e tal, não sei o que aconteceu, que ele subiu, acho que ele tomou um soco, não foi? Foi alguma coisa que ele tomou um soco e ele foi parar lá no teto E aí, tipo, tem esses pequenos detalhes que, tipo, as pedras caindo assim Aí agora ele olha pro Pilar, o Pilar também tá destruído Aí eu pensei que ele ia falar que, tipo, mano, o templo vai cair, tá ligado? De tanto que a gente tá batendo, a gente tá quebrando as coisas aqui Provavelmente o templo vai cair E teve um templo que caiu, eu só não sei qual que é Teve um templo que caiu Não posso deixar que isso aconteça Ok E eu acertei sem querer? É, na verdade é ele que vai... Ele vai destruir a casa Ele não respondeu, ele não respondeu, ó, vai pra direita, vai pra esquerda, não, não, calma Se eu segurar o escudo da gestão de Aterra, mas onde será que a saúde está? Sai apontando pra tudo que o celular, não sei lá Alguém tem que, tipo, ah não, mas ele não vai conseguir enxergar Eu ia falar, alguém tem que jogar um poder pra cima, assim, pra ele ver Mas eu esqueci que ele tá cego Caramba, você é tão pesado assim? 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 Eu acho que deu certo, porque apontou, ficou um pouquinho de luz dela. Eu acho que já é o importante. É o que importa, ficava uma luzinha nela, não é? Finalmente tudo acabou e eu venci. Essa risada, velho. O fogo se extinguiu. Nós não conseguiremos. Oi, Saori. Oi. Claro que conseguiu. Vai ter que ser panaca. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que isso vai acontecer, que ela vai trazer todo mundo de volta e eu quero muito que ela traga todo mundo de volta para bater nesse cara que é de gêmeos. Vai ser muito legal se isso acontecer. Ou se ela mesmo vai para a batalha, tá ligado? Ela com o Mastro, o Cetro, sei lá que porra que eles chamam aí. Não sei. É uma palavra muito estranha que eles chamam aí. É... Chega lá o negócio que... E aí bate nele, sei lá o que faz, tira a maldade dele. Desse... Enfim, não sei o que pode acontecer. É esperar para ver o próximo episódio. Então, dito isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, galera. Falou e até mais.